Treino 7K e caminho 700 metros O que tem que fazer para correr sem caminhar? É justamente ajustar o seu treinamento, cara Às vezes você pode estar correndo esse 7K no ritmo acima do que você suporta Você pode começar muito forte o seu treino e depois ir quebrando até o final Às vezes você fazendo um ritmo progressivo pode te ajudar a resolver esses seus 700 metros O que você tem que fazer é treinar certinho Procura um profissional de educação física para te ajudar a ajustar o seu treinamento A fazer um treino contínuo num dia, um treino intervalado num outro Um treino mais longo em outro dia, treino leve em um dia, treino intenso em outro E ir ajustando essa melhora para você ajustar o seu condicionamento Basicamente o que você tem que fazer aí é melhorar o seu condicionamento E aí 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 E aí